Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, a gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Marvel MCU parte 5, Vingadores, Cronologia e História dos Filmes da Marvel Bora ver esse vídeo aqui naquele vídeo, ficando sempre pra vocês verem minhas reações Bora ver mais ou menos aqui algumas coisas que eles vão relembrar pra nós vermos aqui juntos, tá bom? Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai que delícia! E aí, Tisa Poderosa, Black Shark está ali pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos vivendo visualizações E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Então nós veremos direto para o reato, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E sejam bem-vindos ao canal PeeWee Finalmente, Léo, nós chegamos ao penúltimo vídeo da nossa saga Marvel nos cinemas Cara, esse aqui é o último episódio antes de Vingadores Ultimato Cara, que emoção! Se você ainda não assistiu as outras quatro partes dessa saga A gente vai deixar os links aqui na descrição e também num cartão que está passando por aqui Mas se você já assistiu, então aquieta a sua periquita aí e fica ligado! With fire! Nossa! Sabe, Mad Queen! Fica de boa! Agora vai! Hum! Bora que bora! Dr. Strange Lançado em 2016, co-escrito e dirigido por Scott Derrickson Dr. Stanley conta a história do Stephen Strange Que era um nele cirurgião pica, velho Ele era muito bom, ele era um cara foda de verdade Ele fazia de tudo E ele era um cara que ganhava muito dinheiro E ele era... Nossa, incrível! Só que um dia, velho Ele sofreu um acidente O que foi, Léo? Eu achei engraçado de ter continuado É que não terminava nunca Porque ele é muito foda! Ele tinha uma Lamborghini, um carrão Sei lá, Lamborghini, um carrão Só que um dia ele sofreu um acidente Com esse carrão que ele tinha E ele perde o movimento das mãos, velho E agora, ele não pode mais ser quem ele era Cara, eu sou um merda, meu irmão Disposto a fazer qualquer coisa Pra recuperar o movimento das mãos Stephen passa meses Tentando tratamentos experimentais E descobre a história De um tal paraplégico Que voltou a andar milagrosamente E assim, ele vai parar Em Kamar Taj No Nepal Taj Mahal? Taj Mahal E lá ele conhece a Anciã Uma maia com poderes imensuráveis Ela junto com seus aprendizes, velho Defendem o mundo de ameaças místicas A obstinação de Stephen Strange Chama a atenção da Anciã E ele é convidado a treinar com essa galera toda E lá ele se mostra mais uma vez Um cara muito do pica Um cara muito do dedicado Curioso Tanto que ele aprende a usar O olho de Agamotto Uma relíquia capaz de manipular o tempo Maneiro Tá, essa turma do campeonato Eu já sei o que é essa relíquia, velho Se ela controla o tempo Joinha E ela tem uma corzinha colorida legal Ela é uma joia do infinito Obviamente, é a joia do tempo O grande barato de Doutor Estranha É mostrar que o Stephen Strange, velho É um doutor foda Ele é bom de verdade Ele é tão bom Que ele acaba sendo um pouco arrogante às vezes Um pouco não Bastante arrogante Muita coisa As personalidades dele lembram até um pouco Com a do nosso amigo Tony Stark E assim como acontece com Tony Stark Aqui é impossível a gente não gostar do Doutor Estranho Até porque o Benedict Cumberbatch Ele é muito querido Ele é um excelente ator E ele tem aquela voz lá Que deixa a gente arrepiado Olha só A treta que é essa anciã Não tinha só o Doutor Estranha Como um grande aluno Ela tinha outras pessoas E entre eles tinha o Cacilhos Que era um cara Que só tirava nota 10 Só ganhava estrelinha de ouro Ele era um cara foda de verdade E como toda história Onde tem um super aluno Um cara muito bom E acaba saindo da alçada Do seu mestre, velho Ele começa a ficar mal Começa a ficar com mais de 10 mil erradas E daí, velho Ele tem um plano maravilhoso Porque a família dele Foi presa por Dormamo Uma entidade governante Da dimensão negra Ele pegou a família do cara E agora ele quer a família dele de volta Então ele fala assim Meu, eu aceito te ajudar A dominar a terra E engolir a terra Se tu me devolver a família Uma troca justa Justíssima E o Cacilhos é muito bom Porque ele pinta e borda Na frente dos outros feiticeiros Ele rouba livro de magia lá Ele mata a anciã E ele consegue invocar o Dormamo Ó, o cara é bom mesmo Brabo Dormamo Eu vim barganhar Dormamo? Sabe o Cifre Strange Que não é bobo nem nada, velho Agora tem um novo dispositivo Que é o World Jagamotto Descobre como usar aquilo E consegue usar contra o Dormamo Então ele prende o Dormamo Num loop temporal, velho Que obriga ele A desistir desse plano Eu vim para barganhar E o acordo deles é o seguinte O Doutor Strange Liberta o Dormamo Desse loop temporal Desde que ele vaze da terra E leve o Cacilhos Junto com ele E olha só Como ele é um bom negociante Porque o Dormamo Aceita Vaza dali A terra é salva E adeus Cacilhos E a família do Cacilhos Onde é que ficou? Não sabemos Se f*** a família do Cacilhos Se f*** a família do Cacilhos Um grande cach*** No cu de vocês Valeu Otaro Aperna E agora Como o novo mestre dos magos O Doutor Stephen Strange Velho Faz a sua primeira conexão Com o MCU Quando ele ajuda O Thor A encontrar o Loki O Doutor estragadou O público e a crítica E também velho Fez um dinheirinho legal Pra Marvel A Marvel levou um troquinho Nessa história toda E ela ainda conseguiu Introduziu um personagem Cheio de carisma Um personagem muito poderoso E cara A gente realmente gosta Porque ele é um personagem Massa de acompanhar E cara Foi a grande chance Que a Marvel teve De inserir o mundo místico O mundo mágico Nos cinemas Porque cara No GB O Doutor Estranho É uma entidade Ele faz coisas incríveis É muito legal As histórias dele São muito boas mesmo E aqui finalmente Eles conseguiram inserir A magia dentro do cinema E ele conseguiu E visualmente Ficou animal Bom mesmo Cara Esses efeitos Ficaram muito top Cara Bah Tem aquelas cenas A cidade dobrando Aquele mundo mágico O mundo indo pra trás Cara Tem muitas cenas incríveis Nesse filme É muito bom Mas Caraca Essa parte da Da cidade se dobrando Eu esqueci o nome Do filme agora Até com Leonardo DiCaprio Mano Me lembrou esse filme Só esqueci o nome Deixa nos comentários aí Cara Eu sempre esqueço O nome dos filmes Que eu quero falar Que droga Nem tudo são rosas Nem tudo são rosas Porque Doutor Estranho Também conta com Algumas piadas Meio deslocadas Em excesso Que não agradaram Muita gente E a velocidade Com que Stephen Strange Aprende Quando ele chega No Camartage Meu amigo Parece que se passou Uma semana Ele chegou lá De repente a barba dele Tá grande Ele já sabe fazer tudo E tal E eu fico Eu fico me perguntando Eu fico me perguntando Assim Pra tu ser Um mestre dos magos Um cursinho extensivo De três meses Resolve? Tá legal né Não resolve Mas no fim das contas O Sounder é positivo E o MCU ganhou Mais um grande personagem E ele E Vingadores Guerra Infinita Deu show É verdade Em 2017 Outro personagem Que não era cara Aquele personagem Grande da Marvel Era um personagem Muito reconhecido Ganhou o seu filme Nas telas E cara Nesse filme Ele foi foda O Pantera Negra Brabo Brabo pra um caramba Dizendo que o Ryan Coogler Era o mesmo diretor de Creed O filme que nos fez chorar Pantera Negra Se passa Pouco após os eventos De Guerra Civil E mostra a jornada Do T'Challa Pra se tornar O novo rei de Wakanda Agora que um novo candidato Ao trono apareceu Vamos explicar a história O rei T'Challa Virou o rei Logo após O T'Chaka Que era pai dele Morrer lá nos eventos De Guerra Civil E a sua primeira medida Como rei Já aprendeu O Ulysses Klaw Aquele cara que perdeu O braço pro Ultron Lembra quando o Ultron Arrancou o braço dele? Ele captura esse cara No entanto Quando o T'Challa E o agente da CIA Everett Ross O Bilbo Estão interrogando O Ulysses Klaw É aí que surge Eric Killmonger Só que ó meu amigo Caso de família na tela Porque esse Killmonger Na verdade é filho do Enjobu Ou Enjobu Não sei como é que fala o nome dele Esse que é o irmão Mais novo do T'Chaka Ou seja O Killmonger É primo do T'Challa Foi o Enjobu O pai do Killmonger Que ajudou O Ulysses Klaw A iniciar esse trabalho De tráfico de Vibranium Entendeu? E aí o T'Chaka Descobriu isso E matou O próprio irmão Só que Ele já tinha tido O filho dele O Eric Killmonger Que tava lá na terra E cresceu Sem pai E motivado A se vingar Do tio E conquistar O trono de Wakanda Eu aceito Meu amigo Esse Eric Killmonger Que vilão bom Que vilão foda Ele tem uma motivação Realmente palpável Cara eu abraço Esse cara Que ele é interpretado Pelo Michael B. Jordan Que é um puta ator Cara é impossível Você não amar esse cara E falar pra ele assim Vá lá velho Mata todo mundo A imploração dele Tá não é pra tanto né Ele liberta E mata O Ulysses Klaw Usando o corpo dele Como um passaporte Pra entrar em Wakanda Já que lá todo mundo Criou o coro desse cara Ao revelar sua identidade Pros Wakandenses Wakandanos Wakandianos Wakandianenses Wakandanos Quem nasce em Pernambuco é o que? Pernambucano E quem nasce em Chilombuco? Ele revela sua identidade E desafia o T'Challa E ainda consegue vencer o T'Challa Recebendo assim os poderes Do Pantera Negra E se tornando O novo rei de Wakanda Caralho O cara tá no shape maneiro mano Um baita rei Chet Ó Pra fazer essa briga velho Eles tem que tirar os poderes E pra ganhar o poder de volta Eles pegam uma erva Que é tipo Um formato de coração E essa erva velho Tem poderes mágicos Pra quem toma ela Cara o cara fica muito forte Muito rápido Ele fica realmente um super herói Essa ervinha é tão poderosa assim Porque anos atrás Ele caiu um meteoro cheio de vibranium Que afetou as ervas E agora quem toma Ganha poderes E aliás velho Wakanda é super rica E tecnológica Por causa desse vibranium Esse vibranium possibilitou Que eles façam coisas incríveis Eles tem processadores Intel Core E 21 Lá Enquanto a gente tá no i7 Eles já tão no i21 São muito avançados E se essa história da erva Pode parecer meio estranha Na primeira vez que você ouve Dentro da cultura de Wakanda Ela casa perfeitamente Junto com os rituais As cores E tudo que Pantera Negra nos apresenta E após levar um pau Do que o Mongor O T'Challa é resgatado Pela única tribo velho Que não respondia ao governo Do Pantera Negra Porque tipo assim No mundo de Wakanda Tem vários mundinhos Vários reinos E o Pantera Negra manda em vários Menos nesse aqui Os Jabari Lá ele recebe A última erva de coração Restante em Wakanda Retoma os poderes Do Pantera Negra E vai atrás do Killmonger Antes que ele possa levar O Vibranium E a tecnologia de Wakanda Pro resto do mundo Isso porque o Killmonger Tacou fogo em todas as ervas Que tinha O cara tocou o terror Então junto com o Jabari Velho O Pantera Negra Retorna ao Wakanda E fala assim Agora eu vou desafiar de volta Esse cara aqui E eu vou ganhar essa luta Então começa uma luta Num trilhos de trem De Vibranium Onde tem O pior CGI Do universo Mas mesmo assim Mesmo depois de tanto CGI bosta O T'Challa consegue ganhar Essa batalha E consegue retomar o trono E agora como é de Wakanda Ele mostra velho Pro mundo inteiro O quanto Wakanda é poderosa Tem tecnologias incríveis E revela pro mundo Esse país maravilhoso E nas cenas pós-créditos O que eles tem a oferecer ao mundo É o core I-21 Pra vocês Seus 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 O que eu chamo eles Eu não sei Idade da Pedra Enfim Finalmente ver Bucky Barnes Acordando da hibernação Que ele havia iniciado Lá no fim de Guerra Civil Sem um braço Pantera Negra Foi um estouro De brateria E nem o mais otimista Dos Wakandeiros Ia esperar Que esse filme Ia dar trânsito Ninguém esperava isso E pasmem Foi indicado Ao Oscar de melhor filme Do E sim A gente tem algumas ressalvas Sobre esse filme A gente não amou ele completamente Porque algumas coisas Incomodaram Principalmente O CGI Sério mano O CGI desse filme É muito bom Até metade Porque da metade Pro final Eu não sei o que aconteceu Naquela batalha Ali do trem Que aquele bagulho Parece jogo de Play 3 Sério Não tem textura Não tem brilho Não tem luz Não tem nada Parece que assim Parece que falaram Pro Hyokura Agora tu vai ter que fazer Uma batalha Foda De heróis Cheio de CGI E ele falou Não, não vou fazer Então a Marvel falou Então deixa que eu faço E fez de qualquer jeito Outra coisa Outra coisa que não me agrada É o excesso de tecnologia Nesse filme Cara sério Eles tem tecnologia É tão avançado Que eles poderiam Sei lá Fazer um dispositivo Que entra no cu do Thanos E fazer eles explodir Porque eles tem Coisas impossíveis Inacreditáveis Tudo Eles comem vibranium A privada é feita de vibranium Eles comem vibranium Eles cagam vibranium Eles mijam vibranium É tudo vibranium O Wakanda só existe vibranium Esse meteoro caiu lá Caralho Não acaba nunca Mas a grande conquista Desse filme Foi ter transformado O MCU Em um universo Muito mais plural E respeitado Por aqueles críticos Insuportáveis Que dizem que Filme de heróis Filme de heróis Essa bobagem Bane 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 No mesmo ano Que o Pantera Negra Ganhou seu primeiro capítulo O terceiro episódio Da saga Do Deus do Trovão Chegaria ao MCU Ragnarok Dirigido pelo talentosíssimo Taika Waititi Thor Ragnarok Conta a história do Thor Buscando as Joias do Infinito E descobrindo Que o pai dele Tá desaparecido E que na verdade Quem tá reinando Em Asgard É o Loki E ele tá tocando O puteiro lá O galego Então corre atrás Do seu maninho E juntos Ele se encontra Com o Stephen Strange Que quer ver os dois Fora da Terra E diz o seguinte Ó Eu sei onde é que o pai De você está Eu vou mostrar Depois vocês vazam Beleza E aí Adivinha de onde ele tá Na Lapa No Piauí No Nova Petrópolis Claro que não Ele tá na Noruega Que é o lugar Mais do Nórdico Da Terra E velho Ele foi lá Pra morrer Porque todo mundo Que é velho Sabe que uma hora A morte chega E mano Esse cara já viveu Muitos anos Ele vai pra lá E fala assim Deixa eu morrer de boinha Deixa eu descansar um pouquinho Só que antes de morrer Ele toca a merda Do ventilador E fala assim Quando eu morrer Uma tal de Hela Minha filhinha A deusa da morte Vai ser libertada Filha primogênita De Odin A Hela ajudou Odin a conquistar Os Nove Reinos Porque ela era Poderosíssima Mas também era Muito azeda Muito ambiciosa E acabou sendo Aprisionada pelo pai Só que quando Odin Bate as bolas E o Capitão Dallas Também bate as bolas Como assim? Só que quando Odin Bate as botas Parece que a Hela Tava esperando ali do lado Se ela tava só olhando Quando ele caiu Ela surge Destrói o Mjolnir O martelo do Thor E envia o Thor E o Loki Pra sacar Um planeta cheio de lixo Coisa imunda E uma galera muito estranha Um lixão intergaláctico Um lixão intergaláctico Tudo isso acontece No início de Thor Hagnarok E a gente já percebe Que esse filme Tá com um tom Muito diferente dos anteriores O Thor tá muito mais engraçado O Chris Hanworth Tá sendo usado muito mais bem Ele tá fazendo umas comédias Muito boas A gente percebe velho Que o Thor mudou Porque agora o Thor É um engraçaralho E você pode ou não Gostar disso Mas fique sabendo Que a gente adora E acha esse filme do Thor Muito melhor que os outros Mas assim ó Muito melhor Eu também gostei desse filme dele Essa parte foi engraçada Ele vence Mas aí tem muito treta Cara É essa parte que eu não entendi O cara é o deus do trovão Bota um dispositivo Que dá um choque nele E ele cai Tipo Eu fiquei pensando Tinha que funcionar Tipo No mesmo Cara Eu posso estar falando Uma besteira aqui Sei lá Enfim Mas Sei lá Podia funcionar Com o mesmo propósito Que funcionou Naquela época Que ele se encontrou Com o Tony Stark Que ele soltou A rajada de raio No Tony Stark Ao invés de Fazer o Tony Stark Cair e recarregou A armadura dele Nesse caso aqui O cara toma um choquezinho No pescoço E acabou E ele perde Ladrão Só que muitas vezes A verdadeira vitória Não é ganhar uma luta corporal E sim Ganhar um amigo E é exatamente isso Que o Thor faz Porque ele recupera A confiança do Hulk E conquista A amizade Da Valkyria E juntos Eles vão até Asgard Pra deter a Hela E a Valkyria Tem uma motivação Extra Para fazer isso A Hela Foi a responsável Por destruir Toda a raça Das Valkyrias Tá Se você estivesse perguntando Como é que o Hulk Foi parar nesse planeta Lá no final De Era de Ultron Quando ele tá tendo Aquela batalha Contra esse vilão Maldito O Hulk pula numa nave Onde o Ultron tá Arranca o Ultron De dentro dessa nave Entra nessa navezinha E vai pra longe A treta é que ele nunca mais Volta a ser Bruce Banner Então ele só segue O rumo da nave Até que ele foi parar Em Sakhar Por onde ficou Durante dois anos Até ser libertado E durante esse tempo Como ele ficou dois anos Como Hulk Ele conseguiu aprender Algumas coisinhas novas E ficou um pouquinho Mais inteligente Por isso que agora ele fala E faz piada Juntos Thor O Hulk e a Valkyrie Vão até Asgard Onde a Hela tocou Lá ela destruiu Quase todo mundo Os amigos do Thor Morreram todos E lá eles começam Uma batalha Frenética Uma batalha Em que eles apanham tanto Mas apanham tanto Que o Thor Chega a perder E fica aqui no seu pai É justamente durante Esse momento De caos e desgraça Que o Thor fica pensando Meu Deus Como eu queria ter Meu martelo Aqui de volta E aí ele tem Uma visão do Odin Falando Meu filho Você é foda Com ou sem martelo Você não precisa De um martelo Caramba E assim Thor Desperta seu verdadeiro poder Fica com o olhinho Brilhando Fica com o olhinho Brilhando Fica com o olhinho Brilhando azul Como se fosse o Raiden E daí Esse cara Tá muito poderoso Só que velho Ele recorreu ao Loki Fez um pedido Muito interessante E muito inusitado Ele falou assim Loki Tá ligado O Surtur Eu quero que tu Faça uma coisa pra mim Esse cara O Surtur Era o cara Que ia destruir Asgard Na profecia Do Ragnarok O Surtur Iria levantar E destruir Tudo com a espalha gigante dele E ele fala Mano Chama o Surtur Que eu tenho um plano Peraí Peraí Tudo bem Mas por que o Loki Tá em Asgard Aconteceu O Loki Estava em Sakar Foi deixado lá Pelo irmão dele Mas se encontrou Com o Korg Uma criatura Engraçada Maravilhosa Melhor criação Um deste filme E juntos E juntos Com as casinhas Ele leva Ele leva Hela Enquanto Até nessa batalha Louca Entre o Surtur E a Hela Toda a trupa Asgardiana Junto com o Thor O Loki O Hulk A Valkyria Todo mundo Eles entram Numa nave E agora Como eles não tem Mais Asgard Porque Asgard Foi destruída Mano Eles vão em direção A Terra Para um novo lar Só tem um probleminha No caminho Eles se encontram Com a nave De ninguém menos Do que Thanos E as consequências Disso A gente vai ver Daqui a pouquinho Em Guerra Infinita Thor Ragnarok Foi de longe O filme mais bem sucedido Do Deus do Trovão Porque mano A bilheteria desse filme Foi muito boa E a crítica Foi muito boa também Finalmente O nosso Raiden Ocidental Ganhou uma Personalidade toda dele Largou aquele Rancorzinho Nórdico de lado E foi acompanhado De um dos melhores Elencos de apoio Do MCU Porque aqui Todo mundo Manda bem A Kate Blanket Arrasa com a Hela O Loki Tá de volta Mandando muito bem A Tessa Thompson É uma excelente Valkyria E eu quero enfatizar De novo Que o Taika Waititi O diretor Manda muito bem Como Korg O melhor personagem Do filme Junto com Guardiões da Galáxia Esse aqui é um dos filmes Mais engraçados Da Marvel Cara Sério Eu fui no cinema E eu ri muito Esse filme Dei muita risada E ainda me diverti Você mijou rindo? Me mijei rindo Mas não é só isso Porque esses filmes Tem cenas de ação Muito boas É muito bem filmado Muito bem gravado Esse filme é maravilhoso Respeitem Thor Hagnarok Pelo amor de Deus E tenho dito Eita porra Lançado em 2018 Dirigido novamente Pelos irmãos russos Vingadores Guerra Infinita Mostra a história Logo após O Thor Hagnarok O que aconteceu? O Thanos Que é um cara poderosíssimo Destruiu o Shandar E obteve assim A sua primeira joia do infinito A joia do poder Só que como a missão Do Thanos É encontrar A joia do infinito Ele encontra A nave do Thor Onde tinha o Tesseract E lá Ele começa uma batalha Foda Com todo mundo Cara Randall Loki Hulk Thor É uma porradaria Muito foda Que acaba com o Thanos Dando um laço Em todo mundo E assim pegando o Tesseract Ou melhor A joia do espaço E assim ele está Com a sua segunda Joia do infinito Mas o Thanos Ele é tinhoso Ele é tinhoso demais Então ele mata o Loki Ele destrói a nave Ele toca o terror E sai de lá Como se nada Tivesse acontecido E o Randall No último sopro De vida dele Quando vê que está Tudo perdido Tudo indo por água abaixo Ele pega o Hulk E envia direto Para o Doutor Estranho E quando o Bruce Banner Chega na Terra Ele já solta a morda Para todo mundo O Thanos está vindo Fodeu Fodeu Meu amigo Que abertura foi essa Cara A gente já começou No cinema E o Leo Arrepiado Porque puta que pariu O filme começa Numa tensão E já mostra o Thanos Trocando o soco Com o Hulk Eu sinceramente achei Que essa luta Seria mais lá Para o final E o Hulk Ia arregaçar Mas né Logo no início Foi arregaçado Porra nenhuma Porque ele dá Um pau no Hulk Velho Esse início É sensacional E além disso O Thanos mata o Loki Que até então Era o maior vilão Do MCU E por que que ele mata o Loki Porque cara A Guerra Infinita Já começa mostrando Para a gente Que o Loki Não é mais O maior vilão Do MCU Agora é o Thanos E o Thanos é pica Pica roxa E o plano dele É o seguinte Ele quer todas As joias infinitas Para matar metade Da população Do universo Porque assim Ele acredita Que as coisas Vão ser melhores Pouco depois Os guardiões da galáxia Respondem a um pedido De socorro Da nave asgardiana E lá socorrem Thor Que explica para eles Que o plano de Thanos Agora é recuperar A joia da realidade Que está sob posse Do colecionador Então eles se dividem Enquanto o Thor Vai junto com o Rocket E o Groot Até Nidavellir O reino antigo dos anões E lá cara Eles encontram Um anão capaz De produzir uma nova arma Para o Thor Um Stormbreaker Cara Um machado Pica Arma tão poderosa Que é capaz De matar o Thanos Já Peter, Gamora Drax e Mantis Vão até o colecionador Para proteger a joia Só que a nave deles Está muito lenta Meu amigo E quando eles chegam lá O Thanos Já está sob o posse Da joia da realidade E aí todo mundo Fica muito louco Porque ele manipula a realidade Ele começa a criar ilusões E todo mundo Fica tipo Meio bêbado Assim Que esse é o efeito Da joia da realidade Ele deixa as pessoas bêbadas O cão Foi quem botou Para beber Sim Então enquanto todos Estão bêbados É Não sabe Ele aproveita esse momento Para capturar a Gamora E levar ela Até a sua nave Onde faz Ela assistir A sua irmã Nebulosa Ser torturada Até que chega um ponto Que a Gamora Diz para Ela fica com dó Ela cansa disso E ela fala para o Thanos Eu vou revelar O que você tanto quer de mim Eu sei onde a joia da alma está Ela está no planeta Vormir E eles vão até esse planeta Sabe o que eles encontram lá Eles encontram Um caveira vermelha A gente falou que na primeira parte Dessa saga aqui Ele tinha sido desintegrado Mas ele não morreu Agora ele virou Guardião da joia da alma Só que ele informa o Thanos Que para a joia da alma ser obtida Ele tem que fazer um sacrifício Ele tem que trocar Uma alma Para ganhar a joia da alma Então uma das cenas mais tristes Do MCU acontece O Thanos olha para sua filha Gamora E joga ela a penhasco abaixo Mano tem que ser muito ambicioso Para fazer isso Sabe ficando assim a sua filha E ganhando a joia da alma Caraca Essa cena é incrível E dá para perceber Que não foi fácil para o Thanos Arremessar a filha dele Penhasco abaixo Mas que ele faria Qualquer coisa Por um bem maior E cara Quanto mais o filme passa Mais a gente começa a perceber Que Guerra Infinita Na verdade É meio que um filme do Thanos Ele explora muito o Thanos O Thanos tem muito tempo de tela E a gente consegue ver Que aquele cara Que era só para ser um malvadão Que quer destruir a humanidade Na verdade tem muitos sentimentos E ele é muito complexo Ele se tornou Um dos maiores vilões Da história do cinema Com a joia da alma em mãos Só faltam mais duas joias Para o nosso Thanos Fica completamente poderoso A joia do tempo Que está no olho do Agamotto Lá do Stephen Strange E a joia da mente Que está na cabecinha do Visão Só que se você pensa Que esses dois estão de boas Até agora Mano Você achou errado Porque ele está dando treta Voltando lá no início do filme Quando Bruce Banner caiu na terra E se encontrou com o Stephen Strange Ele avisou que ia dar merda E na hora Os dois recrutaram Tony Stark Para se juntar a eles Que está com um óculos novo E ainda bem que eles chamaram o Tony Porque logo Eles foram atacados Por dois dos filhos adotivos De Thanos Que lutam por ele O Falso de Ébano E o Anão Negro Adão Negro? Anão Negro Anão Negro? Anão É o Birodinho estragado E aqui rola mais uma batalha incrível Que termina com o Falso capturando Strange Sendo perseguido até a nave De Thanos Por Tony Stark E Peter Park Que se juntou com essa galera toda Quando ele estava lá no ônibus E no sentido aranha dele Ele levantou os pelinhos dele E ele sentiu que estava dando treta E falou assim Agora eu vou ajudar todo mundo Opa E foi parar lá no espaço Com uma nova roupa Brabo demais Na Terra eles conseguem derrotar o Anão Negro E no espaço Tony Stark e Peter Parker Se livram de Falso de Ébano Pouco antes de a nave Cair em Titan Planeta natal de Thanos Lá eles encontram Peter Quill Drax e Mantis Que receberam o aviso da Nebulosa Para que fossem até lá O Lúcio é perseguido então por Thanos E velho Ele quer a joia do tempo Então eles começam uma batalha foda com o cara E eles tem um plano De conseguir tirar a manopla do cara Porque talvez assim ele não consiga fazer mais nada Só que velho Quando eles estão quase conseguindo tirar essa manopla O Peter Quill Dá uma de otário E fica bravo Porque ele descobre Que o Thanos matou a Gamora O amor da vida dele Então velho Ele mete o pé pelas mãos E tenta dar um socão na cara Da porra do Thanos E se dá mal Cagou tudo Muito Estragou o plano Com essa cagada Thanos vira o jogo E Stephen Strange Se vê obrigado A entregar a joia do tempo Em troca da vida De Tony Stark E assim Thanos conquista A sua quinta Joia do infinito O outro núcleo dos Vingadores Se encontra na Terra Porque o Visão falou assim Tá ligado que tem essa joia na minha cabeça Então velho Eu vou te falar uma parada É melhor destruir isso aqui logo Deixar eu morrer mesmo Porque se ele pegar aqui Vai dar pior Vai ser muito pior pra todo mundo Só que os Vingadores Não querem perder a visão Não querem perder esse amigo O Thanos vai vir até o Wakanda Porque lá Talvez eles consigam tirar essa joia Sem danificar a visão No entanto Nem Thor com o Stormbreaker Numa cena sensacional Nem os Vingadores E nem a guarda de Wakanda Ninguém consegue parar o Thanos Sem saber o que fazer velho A Wanda tem que destruir O amor da vida dela Ele vai lá e pega Aquela joiazinha na cabeça do Visão Explode Assim acabando com o plano do Thanos Só que não Porque o Thanos Possui a joia do tempo Então ele consegue Desfazer a ação da Wanda Trazer aquela joia De volta pra cabeça do Visão Roubar ela Matar ele de novo Pobre coitado Morreu ele duas vezes E assim Thanos Completa a manopla do infinito Ao possuir as seis joias do infinito Velho O Thanos estrala seus dedos E assim Metade da população Do universo morre E mano Acontece uma coisa Que ninguém esperava Ninguém achou que isso ia acontecer Os Vingadores começam a morrer Começam a morrer Peter Parker Começam a morrer Doutor Estranho Começam a morrer Pantera Negra Morre quase todo mundo E o Thanos meu amigo Ele fica triste por ter matado a Gamora Mas ele acorda em um outro planeta E observa o nascer do sol Com uma cara de satisfação Que chega de agosto É ele vai pra fazenda do Thanos Se aposentou Usou sua armadura Como espantalho O que talvez ele não saiba É que antes de morrer O Nick Fury Mandou um recadinho Pra Carol Danvers Naquele page Que ela deu pra ele Lá em Capitã Marvel Conforme a gente viu Na parte 1 dessa saga E agora meus amigos Como essa história vai se concluir A gente só vai ver Em Vingadores Ultimato Que vai lançar hoje Vingadores Guerra e Filma Ele também se tornou um sucesso Estrondoso de bilheteria Ele é um dos 4 filmes Na história do cinema Que conseguiu ultrapassar A marca de 2 bilhões de dólares Arrecadado Sucesso de crítica Bilheteria O filme conseguiu amarrar Todas as pontas De uma maneira inacreditável Esse filme é muito bom É excelente E por falar em amarração Uma das coisas mais legais De Vingadores Guerra Infinita É que esse filme Não funcionaria Sem os 10 anos de MCU Que rolaram antes dele E que a gente abordou Em todos esses vídeos Aqui no filme Exatamente Porque aqui em Guerra Infinita Ninguém precisa ser apresentado A gente não precisa De um monte de explicação Nada disso A gente já sabe Onde os personagens estão A gente já sabe O momento de cada um E aqui o foco É seguir a jornada do Thanos Para capturar as joias do infinito Nós adoraríamos terminar Esse vídeo aqui Mas você deve ter percebido Que faltou um filme Nessa conta aí Porque tem um tal De Homem-Formiga e a Vespa Que lançou Alguns meses depois De Guerra Infinita Que também fazem parte do MCU Homem-Formiga e a Vespa Se passa todo Antes de Guerra Infinita Exceto a sua cena final Mas nós deixamos esse filme De fora da ordem cronológica Porque nós consideramos ele O projeto mais deslocado Do MCU E a gente não queria quebrar A sequência Thor Ragnarok E Guerra Infinita Para trazer uma história Totalmente aleatória Ali para o meio Após os eventos lá De Guerra Civil Scott Lang Passou dois anos Em prisão domiciliar Por quebrar o Acordo de Sokova Enquanto o Hank Pym E a sua filha Hope Fugiram em trabalhos escondidos Para tentar encontrar A Janet Van Dyke Que é a mãe da Hope E esposa do Hank Pym Eles se juntam novamente Quando Scott Lang Recebe uma mensagem da Janet Porque eles estão Quanticamente conectados Porque eles estevem No Reino Quântico E agora é hora De tentar salvar A mamãe da Hope Até ver que no meio Desse plano todo Que eles estão criando Dessas paradas Que eles vão fazer Para conseguir resgatar a mulher Eles são atacados Por uma tal de fantasma Uma mulher que é Quanticamente instável Tudo é quântico Caramba Tudo é quântico Ela que vai atrás Do Hank Pym Os responsáveis Pela morte do seu pai E decide ir até O Reino Quântico Para conseguir curar Essa instabilidade quântica Que ela tem O passado dessa menina É o seguinte O pai dela Foi despedido Pelo Hank Pym Da empresa do Hank Pym Então ela desiste De vingar Por causa dessa demissão Ela acabou morrendo Ou seja Roteiro de Homem de Ferro 2 No fim das contas Eles ficam grandes Ficam pequenos Depois ficam grandes de novo Eles ficam pequenos Eles ficam se matando Eles conseguem abrir um buraco No Reino Quântico Onde faz o próprio Hank Pym Descer no Reino Quântico Conseguir resgatar sua mulher Enquanto A fantasma Fica brigando Com a formiga E a vespa Numa batalha legal Eles ficam pequenos Ficam grandes Depois ficam pequenos Grandes E assim acaba Não acabou não Porque o Hank Pym E a Janet Conseguem sair do Reino Quântico Essa mulher se liberta De lá Depois de ficar Quase 30 anos presa E ela volta Se ela tivesse ficado Uma semana fora Tudo voltou ao normal Tá tudo bem E tal E ela usa um pouco Da energia quântica dela Pra curar temporariamente A instabilidade da fantasma Em uma cena Após créditos Pink, Scott, Hope E Janet Planejam colher mais energia Porque eles querem ajudar ela Por mais tempo Porque senão a fantasma Pode ficar dodói Contudo após o Scott Extrair aquela energia Do Reino Quântico E aguardar o sinal de retorno Todos eles são desintegrados Por aquele estalar de dedos Do Thanos E agora O Scott está lá preso No Reino Quântico Homem-Formiga Foi relativamente bem Nas preferias E teve umas críticas ok Só que velho A gente tem que ser sincero A gente não pode só ficar falando Bem do filme Só porque eles estão da Marvel Não dá pra fazer isso O filme é meio deslocado Do MCU Ele é um filme Bem água com açúcar Ele nem deveria existir Na verdade Ele está ali só pra fazer Esse link Do Homem-Formiga Entrar no Reino Quântico E assim ele poder ajudar Os Vingadores do Futuro Só que velho Todo esse resto De gestão de linguiça É uma coisa que não agrega nada Esse filme saiu Em um momento tão ruim Que é impossível A gente não acreditar Que essa cena pós-créditos Realmente vai ter uma relevância Muito grande De Vingadores Ultimato Porque se ela não tiver Foi uma puta cagada Só que não vamos terminar Esse vídeo em baixo astral Eu sei que o Léo Odiou esse filme aqui Eu achei ok Só que velho A gente tem que pensar Numa coisa maior Do que tudo isso Maior do que esses filmes pequenos É o lançamento De Vingadores Ultimato Que vai juntar Todas essas histórias maravilhosas Num filme só Em que a gente vai chorar no cinema E esse filme tá saindo hoje E você tem que sair correndo E assistir esse vídeo Porque semana que vem Vai ter a continuação Dessa saga aqui no Piuí Falando sobre Vingadores Ultimato Quero mandar um salve E um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando Mais diretamente Seja você também Um membro desse canal E tenha acesso A vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve Do Agente Negão Então é isso aí mitos Esse daí foi o canal do Piuí Trazendo o resumo aí Dos filmes Da Marvel Que nós vimos até agora Para eles no caso Nessa época que ainda ia lançar Mas já lançou A gente já sabe o que vai acontecer Mas eu quero ouvir na parte 6 Mesmo assim Tá subindo uma moto aqui Enfim Subiu a moto Então vamos ver A próxima parte Não hoje claro Mas vamos tirar um dia aí Não sei se vai ser semana Ou na outra Mas eu estarei trazendo para vocês Cara eu gostei para caramba Desse resumo Ficou muito legal Os vídeos do canal do Piuí É bem maneiro Assim da forma que eles apresentam Embora muitas das vezes Eles falam Umas coisas ali Em relação a algum filme Tipo desse Homem-Formiga Último Que eles falaram Eu particularmente Achei muito maneiro Achei legal E mano Cada um sua opinião A respeita deles E é isso Então é isso mitos Eu vou ficando por aqui Deixem nos comentários Os vídeos que vocês querem Que eu assista com vocês E eu vou ficando por aqui Como eu já falei Eu falei de novo E bom Estarei trazendo mais vídeos Para vocês Então é isso Obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu